Ou seja, nós na câmara podemos ajustar aqui o equilíbrio de bancos, pôr cores mais frias e cores mais quentes, podemos também definir aqui o foco manual, se quisermos focar manualmente, mexer também no ISO, velocidade do obturador, de modo em que entre mais luz ou menos luz. Depois temos o formato automático, ele próprio assume as definições, e ainda temos o formato simples, em que em qualquer parte do ecrã nós clicamos e fazemos então o disparo automático da foto, aqui temos os vários modos, as definições, podemos também gravar em Ultra HD e filmar também em câmara lenta, por exemplo. Depois temos aqui também uma situação de altercarmos a câmara, fazer então uma selfie, assim, auto dispararmos, temos o gesture view, assim que fazemos o movimento, ele automaticamente vai para a galeria, para nós visualizarmos a fotografia que tirámos. O interface da galeria, como eu estava a dizer, podemos organizar as nossas fotos por álbums, por cronologia, pelo dia, pelo mês, pelo ano e também por recordações, em que ele nos vai juntar então as fotografias por localização e data e faz-nos então um pequeno resumo daquele evento, calendário, 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 é possível, com esta nova função, nós arrastarmos, por exemplo, se tivermos um, neste momento não tenho aqui o Facebook ligado, mas se tiver um evento no Facebook e quiser guardá-lo diretamente no meu calendário, bastava assinar o evento e arrastar para o dia que eu queria e ele guarda automaticamente.